O livro do Apocalipse é um livro que reforça a esperança. É um livro que mostra que Deus tem o controle de todas as coisas. Nada escapou das mãos de Deus. Por mais que às vezes pareça que as situações são muito difíceis e complicadas, Deus tem tudo no seu controle. As promessas divinas não são como promessas humanas. As promessas divinas são promessas seguras. E a gente às vezes ouve diferentes promessas que nos são feitas. E quantas dessas promessas que você já ouviu não aconteceram? E tem o outro lado da moeda. E quantas promessas você fez que você não conseguiu cumprir? Bom, em realidade o ser humano está acostumado com promessas feitas e promessas escutadas que não se cumprem. Quando nós vamos à Bíblia, quando nós vamos à Palavra de Deus, as promessas são seguras.